Exatamente, Branquinho. No começo da tarde, por volta de três horas, ali no meio da tarde, perdão, nós estivemos em uma coletiva do CREA. Nessa coletiva, o CREA disse, pelo menos nessas informações iniciais, de que a obra estaria irregular. O que isso quer dizer? O CREA disse que a obra não tinha um acompanhamento de um profissional credenciado, ou seja, uma pessoa que realmente teria conhecimento de tudo que seria feito aqui. Esse galpão, a gente vai mostrar mais uma vez, nós estamos um pouco distante a pedido da Defesa Civil, justamente porque essa parte aqui na frente é uma parte que está solta, naturalmente, por causa do acidente. Por essa razão, há ainda a chance de que venha a acontecer qualquer tipo de desmoronamento. Por isso, a calçada foi interditada justamente para que ninguém passe ali e não corra o risco de ter um novo acidente. A gente vê que na parte de dentro lá, onde infelizmente acabou tirando a vida aí de uma pessoa, o senhor Augusto de Oliveira, que acabou não resistindo aos ferimentos. Ele inclusive chegou a ser, o pessoal do socorro esteve aqui, os bombeiros e também equipes do SAMU, que tentaram por mais de uma hora fazer a reanimação do seu Augusto, que tinha 56 anos. Mas infelizmente, nada pôde ser feito, o senhor Augusto acabou perdendo a vida. Ele estava trabalhando aqui com outras pessoas também, que acabaram conseguindo sair dessa obra, Branquinho, sem ferimentos graves. A gente vê como que está ali, inclusive tem ali uma etiqueta da Defesa Civil. O Carlão está abrindo para mostrar para vocês aí. A Defesa Civil esteve aqui e interditou a obra. Tudo aqui ficou comprometido, inclusive a loja do lado também, ela continua fechada, isolada pela Defesa Civil. Agora à tarde também, Branquinho, nós acompanhamos a chegada de parentes do seu Augusto, que também estiveram aqui no começo da tarde. A filha dele esteve aqui também acompanhando o trabalho dos bombeiros. Ela passou mal, precisou ser amparada pelos bombeiros. E agora à tarde também a cena se repetiu, porque como o corpo ainda estava aqui, muitos parentes vieram aqui para o local. Bom, os bombeiros falaram, Branquinho, que por enquanto não tem como dizer o que de fato pode ter contribuído para essa tragédia. O que estava acontecendo aqui era uma reforma no piso e também a colocação de um forro de gesso. Segundo informações dos bombeiros, esse era o trabalho que estava sendo feito aqui. Agora, o que aconteceu? Isso, por enquanto, não pode ser confirmado. A própria Polícia Técnico-Científica que esteve aqui disse que veio para colher materiais para saber de fato o que pode ter acontecido. Agora, tudo nesse momento é muito preliminar, então a gente não pode nem fazer nenhum tipo de suposição. O que acontece é que, infelizmente, um trabalhador acabou perdendo a vida nessa obra. Repito, a loja estava vazia, não tinha nenhum material, ela estava naturalmente em reforma e somente as pessoas que estavam trabalhando estavam aqui no local. Repito, viu, Branquinho, o que nós dissemos agora há pouco com relação à coletiva do CREA é que uma investigação mais aprofundada vai acontecer. Uma perícia que foi feita, inclusive pela Polícia Técnico-Científica, a Defesa Civil e o CREA, essa perícia vai definir o que de fato aconteceu. Eles escolheram materiais aqui. Agora, nesse momento, não é possível falar, por enquanto, em possíveis culpados. Pois não, Branquinho.